Boa tarde, meus amigos. Hoje faremos o tofu frito agridoce. É uma receita bem fácil de fazer, que vocês podem encontrar em restaurantes. O jeito que eu vou fazer é o jeito mais simples e mais fácil. Aqui eu tenho mais ou menos 200 gramas de tofu fresco. Nós vamos cortar em cubinhos. Mais ou menos desse tamanho. Agora em uma frigideira com um pouquinho de óleo, nós vamos colocar os cubinhos de tofu. Lembrando que esse tofu tem que ser aquele mais durinho. Existem mais ou menos quatro tipos de tofu. Então vocês têm que comprar o mais durinho, o mais firme. Lembrando que vamos colocar em fogo médio, não muito alto. Aqui ela pegou uma corzinha, nós vamos começar a virar. Iremos repetir esse processo até todos os lados do tofu ficarem dourados. Todos os lados estão fritos. Nós vamos reservar agora. Agora em um recipiente colocaremos uma, duas, três colheres de sopa de farinha de trigo. Uma pitada de sal. Vamos colocar um pouquinho de água. Vamos colocar pouco a pouco e mexer. Nós vamos deixar uma massa não muito grossa. Deixaremos aqui de lado. Agora nós vamos simplesmente colocar o tofu que acabamos de selar aqui na massa. Iremos passar nessa massinha e passar na farinha. Prontinho, acabamos de empanar todos. E agora nós fritaremos por imersão no óleo. E não fica tão assim. Vocês podem achar que vai ficar muito encharcado de óleo, mas não fica. Porque nós colocamos a massa, passamos na massa, né? E ela não vai absorver tanto. E vocês podem, outra dica, é vocês podem utilizar também a farinha de arroz no lugar da farinha de trigo. Vamos deixar mais um pouco até eles ficarem dourados. Agora vamos retirar, deixar escorrendo e vamos preparar agora o molho. Aqui em uma frigideira eu colocarei meia xícara de suco de laranja ou pode ser abacaxi. Eu prefiro o de laranja que ele fica um pouquinho mais suave. Aqui utilizaremos também meia xícara de ketchup. Meia xícara de açúcar. Uma colher de sopa de shoyu. Duas colheres de sopa de vinagre. Estou usando de arroz, mas vocês podem usar o vinagre normal mesmo. Meia colher de chá de alho. Um pouquinho de pimenta do reino a gosto. E vamos levar ao fogo médio. Aqui vamos preparar e deixar reservado uma colher de sopa de amido de milho. Com um pouquinho de água. Nós vamos misturar. E vamos reservar. Agora vamos deixar em fogo médio. Até ele começar a ferver. Começou a ferver. Deixaremos por mais ou menos um minuto e meio. Agora vamos acrescentar o tofu. Vamos misturar bem. Está bem crocante ainda o tofu. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL